GoPro, pare de gravar Aí galera, essa veio no molinete hein Vamos ver quem é Olha o tanto que tem ali tio, joga ali Olha lá Olha o tamanho das bruta que tá pulando ali galera, se liga ali Tio, arremessa pra esquerda aqui, olha o tanto que tem ali Meio metrinho, meio metrinho Sobe fia, isso aí mesmo E aí E aí E aí Se lascou Aí galera, mais uma tainha aí, ó Ó, que bonitona A bocona dela aí Sabe aí no molinete, hein Vamos colocar lá no samburation Ó, já tem uma lá, ó Bora, pra dentro Eu tinha meio metrinho Não tem nenhum metro de profundidade Aê, danada Vem que vem, vem que vem, vem que vem Iça, bora Bora, bora, bora pro samburar Bora pro samburar Vamos Vamos Bora pro sambura Chega Bora pro sambura Chega de bagunça Coisa linda Tá lá Ainda devolver um pãozinho é boazinha demais Vai tombar Aí, mais uma aí, ó No papo Ha ha Oi Ainda tem Ah Vou soltar esse aqui pra ir pra lá Escapuliu Cavalo Vem, vem 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 Sem carbureto aí, tio Sem carbureto Sem carbureto Agora que voltou a sair peixe Uhul Bum Tchau Galera, tem jeito não Costou os redeiros aí Assustou os peixes tudinho, cara Já era Olha lá, arrancou o peixe lá, ó Já era Bate mais nada Esticaram a rede ali Ficaram batendo em volta do barco lá Fazendo barulho Os peixes nem pula mais, ó O pescador tudo brabo com eles Mas não tô nem aí Já era Aí, galera Finalizando a pescaria Esse foi o que rendeu hoje, ó Paratis Tainhas Siri Tem Siri aqui também Tem carapeba Ó É isso aí, ó Siri, carapeba Tainha Parati E fora as que escapou O samburá caiu de boca aberta dentro d'água E as bichas foram embora Mas é isso aí, ó Tainha bonita, hein Valeu Show de bola Até a próxima Valeu, tio É nóis Fui Música 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 Música